É hora de uma troca de tiros. Se enxergarem um soldado da colmeia, podem crer que deve ter mais uns cem escondidos. Certo, segurem alguma... Me traz aquelas fagulhas que eu te deixo rico, irmão. Eu prometo. Inimigos chegando no canal. Inimigos chegando no canal. Inimigos chegando na favela. Inimigos chegando na favela. Inimigos no poço. Estorvo grande pro outro lado. O Shaxx nunca ia deixar vocês fazerem isso. Aproveitem. Inimigos chegando na favela. Inimigos chegando na favela. Inimigos chegando na favela. Inimigos chegando na favela. Pega ele! Aliado a caminho do outro lado. Ei, 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 calma aí. Acho que você pegou ele. Seu invasor tá de volta e conseguiu uma favela. Pega ele! Não é? Não é? Não é? Não é? Seu invasor tá de volta! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Invasor em campo! Cuidado! Inimigos chegando no canal! Seu aliado neutralizou o invasor. Está quase na hora do primitivo. Encham aquele banco. Portal preparado. Armas em fundo. Aquelas faculhas invocaram um estorbo grande no lado do adversário. Perfeito! É assim que os possuídos se sentem. Se divindam. Um já foi. Faltam dez segundos. Puts, você passou a perna legal naquele guardião. Já foram dois. Trazendo você de novo. O Akassar, aquele primitivo está enfraquecido. Batam nele com força. O invasor está fora do campo. O invasor está aqui. Apertem o cinto. Portal ativado. Vai fazer uma bagunça. O invasor está fora do campo. Abraça a treva. Acaba com esses guardiões. Guardião abatido. Dez segundos e eu te trago de volta. Dois por um. Bem-vindo de volta. O invasor escapou. Vocês pegam ele na próxima. O primitivo está morto. Boa. Portal ativado. Vai fazer uma bagunça. equipe oponente. Se esforcem mais. E a sua equipe está firmeza. Prontos para a transmete? De volta para a ação, Valentão. Está um show. Inimigos chegando na favela. Vamos lá. Inimigos no poço Inimigos chegando no canal Inimigos em campo Cuidado Algo de alto valor identificado Pega ele Estorbo grande enviado O invasor escapou Vocês pegam ele na próxima Portal aberto Hora de encarar eles de frente Abraça a treva Acaba com esses guardiões Uds, você passou a perna legal naquele guardião Eles te pegaram Tô te trazendo de volta E aí E aí E aí E aí Alvo de alto valor abatido Portal pronto Você tá invadindo Toca o terror Dez segundos Eu te trago de volta Eu te trago de volta Primitivo comprometido Primitivo comprometido Acabe com ele Invasor abatido Invasor abatido O invasor tá morto O invasor tá morto Continua a pessoa Portal ativado Tá fazendo uma bagunça Aliado a caminho Aliado a caminho do outro lado Invasor vindo aí Eles queriam uma briga Se atendeu ao pedido Bom, você tem jeito, hein Relaxa Você tá fazendo isso parecer muito fácil Continua assim Obrigado Obrigado Obrigado